Hoje eu vou passar a Pedigar, que é o presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos e Innovadores, faz um pouco mais facilidade a abrir, e depois também, parabenizar o cara do vereador de São Paulo, todos os prestigiados aqui, a gente vai fazer uma assinatura sobre simbólica na lei, lá no salão do automóvel, e a Risa do Moro, que é a nossa...